Nesse mês de agosto, a comunidade de Patinga foi chocada com mais um crime bárbaro, um crime que vitimou uma pessoa inocente, uma mulher, uma jovem de 23 anos, Daniele Silveira, educadora infantil, e que lamentavelmente foi atingida por uma bala perdida durante o confronto armado. Em menos de dois dias após o fato, a polícia civil dos Estados Minas Gerais, através da delegacia de homicídios, já tem cumprido o seu papel de elucidar a autoria, materialidade e circunstâncias dessa infração penal. Então nós já realizamos os exames periciais que se faziam necessários, a maioria deles já estão prontos, em dois dias apenas. Já elucidamos a autoria do que aconteceu, perfeitamente, de quem fez o que e por qual motivo fez, e as circunstâncias do fato. Estive lá no local do crime com uma perícia, retornei lá para fazer uma reprodução simulada dos fatos com a colaboração do policial penal, que foi envolvido nessa história. Ele colaborou, deu a versão dele, isso foi registrado e foi confrontado com o que havia de vestígios naquele local de crime. E o resultado dessa investigação, até o presente momento, foi o seguinte, no dia 9, um dia antes do crime, um sobrinho desse policial penal se envolveu em uma ocorrência, não chegou a ser registrada essa ocorrência, em que ele foi vítima de agressão. E ele foi agregido porque ele estava transitando de bicicleta no bairro Caravelas, e um mototaxista quase atropelou ele, reclamou, e aí o pessoal que estava no mototaxi resolveu espancá-lo. E ele não registrou esse fato com a polícia militar. Inclusive, o comandante do batalhão deixou isso claro, que a polícia militar não teve notícia dos antecedentes desse crime. Talvez pudesse ter agido para evitar essa situação, mas ela não foi avisada. Então, ele conta isso para o tio, que é policial penal e mora ao lado da casa dele, fala o que aconteceu e também planeja e executa uma vingança juntamente com o irmão dele, também subindo a policial penal. Os dois vão até o mototaxi armado de facão e começam a depredar o mototaxi com um golpe de facão ali, ameaçando, matar e tudo mais. E retornam, provocaram bastante dano ali, quebraram vidraças e tal, foi registrado isso para a polícia. Retornam para casa achando que ia ficar desse jeito, só que não ficou. O pessoal do mototaxi era bandido, e eles não sabiam. E bandidos com extensa ficha criminal. Com infrações bastante graves registradas, e alguns até com condenação. Inclusive, um deles foi indiciado no ano passado por homicídio de tentado, e eu fui autoridade que presidiu esse inquérito. E eu que indicei. Esses indivíduos resolveram se vingar matando essas pessoas, os dois sobrinhos do policial penal, e se organizaram uma expedição para isso. Foram fazer um levantamento na casa, no grupo. Nessa ocasião, eles foram vistos pela mãe dos jovens, e ela também não chamou a polícia, lamentavelmente. Poderia ter evitado essa situação. Mas aí, passaram, fizeram levantamento, fizeram ameaças, e já no dia 10, eles retornam para matar. Dois homens em uma motocicleta, o garupa armado. As informações que nós temos, e os vestígios colhidos pela perícia, indicam que a arma desse crime que eles executaram contra os dois sobrinhos do policial penal foi um revólver, que não havia cápsulas no chão. E eles voltam já, fazendo um breve reconhecimento, dão uma volta no quarteirão, e na segunda volta já vêm atirando contra um dos sobrinhos. E não pararam a moto, continuaram no trajeto da rua, quando eles estavam, e atirando. Atingiram o portão da casa desses jovens, e atingiram também o portão da casa do policial penal, que é ao lado. E o policial penal, já tinha o relato da situação, já ouviu o barulho dos disparos, ele saca a sua arma, a arma registrada, particular dele, pistola 9mm, essa que está aqui apreendida, e ele começa o revide, os disparos dos dois que estavam lá na motocicleta. E aí, ele sai da casa e vai para o meio da rua, já com a motocicleta tentando cruzar a avenida Livramento, virar na avenida Livramento, no final da rua, e ele continua atirando, mesmo tendo um bar com pessoas do outro lado da avenida Livramento, ele continuou atirando nesses dois que estavam na motocicleta. E aí, essa moça, tem a gravação, lamentavelmente, das câmaras de segurança, ela, assustada, ela se levanta da mesa, e quando ela começa a se levantar, ela já toma um tiro no outro direito, e cai sem chance de sobrevivência, com uma grande hemorragia. Muito bem, as perguntas que são feitas são as seguintes, a arma está aqui, o policial penal se apresentou, veio com um advogado do sindicato dos policiais penais, eu orientei que trouxesse a arma, ele trouxe, a arma tem registro, e a pergunta é, será que foi legítima defesa? Essa é a pergunta que se faz. Então, a resposta é a seguinte, o inquérito não acabou ainda, ainda tem diligências a serem feitas, mas, do ponto de vista pericial, a gente pode responder da seguinte forma. Em primeiro lugar, está afastada a hipótese dessa moça ter sido morta pelos dois que estavam na motocicleta. Completamente impossível, não há ângulo de tiro para isso. O projeto, inclusive, que foi retirado da cabeça da vítima, que vai ser encaminhado para a confrontação balística com essa arma, é do mesmo calibre da arma, é o projeto 9 milímetros. Então, já podemos afirmar com absoluta certeza de que o projeto que matou a Daniele saiu da arma do policial penal. E aí, a segunda pergunta, ele estava em legítima defesa, ele agiu de forma lícita, nesse caso? Legítima defesa para o código penal é o exercício de uma ação dentro de um contexto de agressão, dentro de um contexto de agressão atual ou iminente, sendo essa agressão injusta, ou seja, agressão ilegal. E o uso moderadamente dos meios necessários para repelir a injusta agressão. O problema é que a versão que a gente viu, por parte da defesa e policial penal, é de que o tempo todo esses marginais fizeram espalhos contra ele, inclusive até chegar na Avenida Livramento. E o que a perícia constatou é que não há nenhum impacto de projeto no fim do ponto que ele alega que os bandidos atiraram. O ponto final da rua onde ele reside e do início do cruzamento ali com a Avenida Livramento. Ou seja, a versão de que durante todo o tempo em que ele atirou ele esteve sob fogo, ela não está sustentada pela prova pericial. E isso nos indica o seguinte, se houve disparos contra esses dois marginais que haviam efetivamente tentado matar essas pessoas, mas se houve disparos contra eles quando eles estavam em fuga, sem efetuar dos paros, depois que eles já acabaram de cometer a tentativa, a lei não autoriza a continuidade do fogo, a lei não autoriza que as pessoas em fuga sejam alvejadas. E aí não há legítima defesa. E tem uma outra questão, que é uma questão legal do ponto de vista do direito, que quando você tem a chamada pala perdida, isso é um erro na execução. E erro na execução, pelo pódio penal, se considera as condições e circunstâncias da vítima pretendida e não da vítima que foi atingida. Ou seja, se o policial penal naquele momento em que os bandidos já estavam em fuga, se ele continuou atirando, inclusive negligenciando a segurança daquelas pessoas que estavam na trajetória das barbas, sabendo que ali existe o barco, ele mora ali, o barco está em funcionamento, sabendo que ele poderia atingir outras pessoas e mesmo assim ele continuou atirando, ele não está em legítima defesa. Se não está em legítima defesa, ele está cometendo um crime de homicídio. E foi a conclusão que a gente chegou nessa primeira fase da investigação. Não houve ali, naquele último momento da conduta, não houve licitude na conduta, não houve um abrigo do direito à conduta do policial penal. Embora ele efetivamente no início da conduta estivesse, sim, em legítima defesa. Nessa figura jurídica da Berraz Vícitos, o desvio do golpe, o erro da execução, o que acontece? Você pode ter dois resultados. É possível que haja um desvio de golpe atingindo vítima pretendida e vítima não pretendida. E é possível que haja um desvio do golpe atingindo somente uma delas. É o caso. A hipótese é que uma pessoa só foi atingida. Então, o que a lei fala? Não se consideram as condições dessa pessoa, e sim as condições da pessoa que foi avisada. Se ele estivesse em legítima defesa em relação aos dois indivíduos que atiraram naquele momento que eles foram fazer a conversão à direita, a ação dele estaria abrigada pelo direito, ainda que terceira pessoa fosse atingida. Porque ele estaria agindo em legítima defesa. Porém, não foi o que a perícia constatou no local. Inclusive, hoje foi feita a perícia com a minha participação lá, supervisando o trabalho, na produção e tudo mais. Porque eu interrompei, né? A polícia é o canal. Mas ontem a perícia esteve lá e usou apontador laser para determinar as direções dos disparos. Que a gente tem vestido para permitir determinar o ponto em que foram efetuados os disparos. E essas direções informam, de forma inequívoca, que naquela situação ali não havia ângulo para que esses marginais atirassem contra algum policial penal. E nem vestígio de que ia ouvir esse fato que ele alegra envolvido. Houve uma polêmica toda envolvendo um policial. Sempre que há policiais envolvidos, e morrem pessoas inocentes, há uma grande polêmica em torno disso. E tem que haver mesmo. Com relação aos dois que estavam na moto, eu falei aqui, a polícia civil já curou a autoria. Então nós sabemos quem são esses indivíduos. Já temos a qualificação completa, todos os dados deles. Foram procurados exaustivamente pela equipe, desde a data do fato, perseguição contínua. Estão foragidos, não foram localizados. E a polícia civil está hoje representando pela decretação da prisão preventiva dos dois. E a gente aguarda ali a decisão do Poder Judiciário. Na moto, o piloto pilota e o garopo ative. Então quem atirou foram só. Mas eles estavam em unidade de exígnios ali, cometendo o mesmo crime. O crime que eles respondem é o inciso de tentado. E o inciso de tentado contra duas pessoas. O sobrinho do policial penal e eu, o policial penal. Então, como eu falei aqui, quero deixar bem claro, a conduta do policial penal no primeiro disparo é conduta em legítima defesa. O problema é que ele sai da casa dele, e hoje ele nos mostrou isso, a polícia registrou, ele sai do abrigo da casa dele, porque ele não seria mais alquejado, porque a moto estava de passagem, já não parou em momento algum, e ele próprio fala isso, ele sai do abrigo da casa dele e vai para o meio da rua para atirar contra a motocicleta e pouco se importando com quem estava na trajetória dos tiros. E essa conduta é absolutamente ilícita. Ele não poderia fazer isso nessa situação. Inclusive aconteceu um fato hoje que me chamou a atenção durante a perícia. Eu perguntei, questionei o policial sobre isso. Por que você sai da sua casa e você estaria abrigado aqui dentro da garagem para você se expor desse jeito que ele estava mostrando no meio da rua? Aí ele responde para mim, eu queria ter certeza que eles não iam voltar. Você queria ter certeza que os dois não iam voltar, ele queria matar os dois indivíduos que estavam na motocicleta, evidentemente. Você tem expurgada nessa situação a intenção de defesa, que o direito chama de ânimos defendente. Não havia mais, houve no início, mas é possível que uma ação que inicialmente é praticada em legislação de defesa, ela evolua de uma maneira em que essa pessoa em legislação de defesa cometa algum excesso durante a legislação de defesa, que não vai ser abrigada pelo direito, ou como ele praticou, ele iniciou a ação em legislação de defesa, depois que cessou a agressão, ele continuou, continuou a disparar. E aí, veja bem, existe um dever de todo policial de zelar pela segurança da sociedade. Nós somos eternos guardiões da segurança social. Nós temos o dever jurídico de preservar a vida e o patrimônio das pessoas. Não é possível que um policial, ainda que sob violenta emoção, logo após uma injusta agressão, que parece que é o caso, sob violenta emoção, mesmo sob violenta emoção, ele tem que manter o direito, o dever dele de preservar a vida e o patrimônio das pessoas, jamais poder ir para o meio da rua, se posicionar e começar a efetuar disparos a eles, sabendo que havia, na trajetória dos projetos, pessoas inocentes poderiam ser atingidas. E como efetivamente aconteceu, se for a vida de uma menina, hoje a escola, onde ela mencionava, ela era professora, ela era educadora, mas a escola está em luto, a tia Dani morreu, as crianças chorando, e não é possível alguém que pratica uma conduta tão estabanada, tão imprudente, tão imperita quanto essa, e que coloque em risco e efetivamente em dano a vida das pessoas, essa pessoa não ser responsabilizada. A gente não exerce, a polícia civil, especialmente, sob a minha gestão aqui na Delegacia de Homicídios, nós não somos corporativistas negativos, nós somos corporativistas no sentido positivo da palavra, nós apoiamos o bom policial. O bom policial, que enfrenta graves perigos no exercício da função, ele tem todo o nosso apoio, como já teve, e eu dei entrevista aqui sobre isso, nós damos todo o apoio ao bom policial, o policial que tem que usar a força no exercício da função, ou para defender a própria vida, ou para defender a sociedade, nós já fizemos isso e faremos sempre o que for necessário, mas nós não compactuamos com ações que estão desviantes de um padrão ético e um padrão jurídico de conduta. Nós não compactuamos com isso, compactuamos com isso, nós não somos pessoas que aqui vão agir de forma a proteger quem quer que seja. As pessoas que agem e que agem fora do direito, elas têm que saber que aqui nós aplicamos o direito. E graças a essa isenção que a gente tem demonstrado aqui no nosso mistério, no nosso trabalho, tanto o Ministério Público quanto o Poder Judiciário têm concordado com os nossos posicionamentos, de uma forma geral. Então, nesse caso específico, eu gostaria muito de chegar para a sociedade e falar assim, não, nós fizemos o levantamento e a conduta do policial foi 100% dentro do direito, foi 100% lícita, ele estava em regime de defesa o tempo todo. Mas, infelizmente, não é o que aprova a perição. E aí Obrigado.